Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração Mesa bagaceira mais gostosa do Brasil Gente, o famazinho gosta Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade de tempestades no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega A gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer, ave maria A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Segura esse balanço aí É a bagaceira mais gostosa do Brasil Em nome de Infest e Empreendimentos Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Mata, você de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, você de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho A essa língua passando em mim Vem chegando ela Sara Reis Simbora, mamãe solta Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Mata, você de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, você de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, você de bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando em mim Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me entendi Por nós dois viver Eu e você encontro o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Filonina Eu e você encontro o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos É a vaga-seira mais gostosa do Brasil Você vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vinho É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no roubo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei Eu fiz nós dois Depois de um ano e pouco Sempre me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quer alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Assim não dá não, meu papai Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Vem com a bagaceira É desvelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente de lado Por cima e por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Vai Faz o movimento Sentando De quatro Vem com chupi Chupi Babadinho Molhado Choca de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o movimento Sentando De quatro Vem com chupi Chupi Babadinho Molhado Choca de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vai Vai Vem com carinho Vem com mamazinho A bagaceira mais gostosa do Brasil Vambora O teto espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente de lado Por cima e por baixo Gemendo baixinho Com amor Com mamazinho Vai Faz o movimento Sentando De quatro Vem com chupi Chupi Babadinho Molhado Choca de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o movimento Que eu sou tanto De quatro Vem com chupi Chupi Que é isso Choca Choca de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Eu vou encaixando Quem me ajude É isso De quatro O que é que foi? Por que cê tá chorando? Só diz pra mim o que tá se passando Se fosse homem de alguém cê pode me falar Mas não tem por que ter medo de me perder E se existe alguém querendo tomar seu lugar É melhor esperar sentado até se arrepender Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você, meu bem Mas é que igual a você não tem É que igual a você não tem Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você, meu bem É que igual a você não tem É que igual a você não tem Se eu for burra ou maluca eu te troco por alguém Se fosse homem de alguém cê pode me falar Mas não tem por que ter medo de me perder E se existe alguém querendo tomar seu lugar É melhor esperar sentado até se arrepender Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você, meu bem Mas é que igual a você não tem É que igual a você não tem Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você, meu bem Mas é que igual a você não tem É que igual a você não tem Se eu for burra ou maluca eu te troco por alguém Ei, 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 ei Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado por mim E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Quando pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Cuidado que ela te pega Faz um T Seguindo o balanço aí, papá Filomena Bagaceira Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Ela é do tipo que acaba uma família Mas gosta dela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado por mim Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Filomena Bagaceira Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Aí deu ruim pra eu amar Manda um oi aí pra eu ver Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Aí eu e minha turma pronto pra fazer zoar Alonguei uma van e cobrei passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou catucar com pressão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Tá chegando o verão Saguinha vai ser daquele jeito Sim para mamar Em nome de festa e empreendimento Fá, fá Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma Pronto pra fazer celular Alonguei numa van E cobrei passagem cara Tô eu cabeça de lâmpada Todo pra tomar cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ai que delícia o verão E aquela gelada no porto da barra Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o ombro A gente brinca no chão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você flora Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem receio, se precisa Perigoso, faz almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beijar de novo Lava a louça, apague assim de meu fogo Jogando meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você flora Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem receio, se precisa Perigoso, faz almoço Serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beijar de novo Lava a louça, apague assim de meu fogo Jogando meu jogo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Converso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Converso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Gosto quando você me olha Quando puxa seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Tu foge de mim Mas fica no dilema de Oh, pra que ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, pra que ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Oh, 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 oh Cheia de sintomas de Oh, 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 oh Cheia de sintomas de Oh, 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 oh Cheia de sintomas de prazer Arrasta a cadeira, eu quero te medançar Vem bailar, até cantar Você gostar de sintonia de Diga o pedido que você jogou em mim Horas e horas de amor eu nem quero o fim Deixou-me tão marcada Completamente obcecada Quando lembro dos lugares que você beijou Eu fico molhada Oh, 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 oh Pra que ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Prazer Se minha pussete viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de Prazer Perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh, novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Oh, gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta Senta Toma, toma Toma, toma, toma Senta 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 Perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh, novinha Quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Oh, gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta 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 Toma, toma Toma, toma, toma Senta Senta Toma, toma Toma, toma, toma Peace is more, peace is more